Olha, a gente vai ter agora, né, uma entrevista com um advogado da área de Previdência, porque a gente está numa semana muito importante para beneficiários do auxílio emergencial. Desde segunda-feira, está sendo feito o pagamento da segunda parcela. Vou conversar sobre o assunto agora com o advogado Eliseu Leite. Doutor Eliseu, boa tarde, muito obrigado. Vem nos atender mais uma vez. Boa tarde, Moab, boa tarde a todos os telespectadores. É sempre um prazer estar aqui contigo. Doutor Eliseu, o senhor que tem experiência nesse assunto, principalmente agora, nesse tipo de auxílio, o que é que o senhor enxerga dessa demora ainda do cadastro e as informações que estão sendo passadas da data breve para a Caixa? Qual a previsão que o senhor tem pela sua experiência para que outros cadastros sejam aprovados logo? Porque tem muita gente reclamando. Tem um telespectador aqui, o Odilon Fred, que disse que a mãe dele já tem mais de um mês, que está, inclusive, foi aprovada, só que não recebeu até agora. Pois bem, pois bem, Moab, a Caixa ontem informou que ainda tem cerca de 10 milhões de pessoas sendo avaliadas ainda. Essa demora é em decorrência do grande número de acessos ao site, do grande mais de 60 milhões de brasileiros que procuraram a concessão desse benefício. É importante frisar que quem não recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril, até o mês passado, não vai receber a primeira junto com a segunda. Vai receber a primeira, de acordo com o calendário até que saiu essa semana, e vai receber a segunda parcela somente em junho. A Caixa promete responder esses cerca de 10 milhões de pessoas que ainda esperam análise até o final da próxima semana. Vamos aguardar para ver se esse prazo vai ser cumprido. Por favor, doutor Elizeu, eu queria que o senhor repetisse aqui essa programação para quem não recebeu a primeira parcela até 30 de junho, que é o caso da mãe do telespectador aqui, o Odilon, que mandou essa pergunta no WhatsApp da TV Tribuna. Foi aprovada, não recebeu a primeira ainda. estava com muito receio de nem receber a segunda parcela, e também sem informações de quando receberia. Queria que o senhor repetisse essa programação. Pronto, exato. Quem não recebeu ainda, já foi aprovado, mas não recebeu, tem que ficar acompanhando no aplicativo a data que vai ser disponível. Quem não recebeu até dia 30 de abril. A grande dúvida das pessoas era saber se ia receber a primeira junto com a segunda. E a Caixa ontem já se pronunciou no sentido de que não. Quem receber, por exemplo, hoje, amanhã, quem não está respeitando o calendário dessa semana, quem já está recebendo a segunda, a gente pode passar isso depois aqui para você, vai receber só em junho a segunda parcela. Quem não recebeu a primeira até dia 30. Quem recebeu até dia 30, já está recebendo a segunda parcela agora essa semana, de acordo com o calendário que foi divulgado. Quem não recebeu vai ter que esperar um novo calendário, não vai receber as duas juntas. Doutor Eliseu, a gente começou com o calendário de pagamento dessa segunda parcela na segunda-feira para beneficiários do Bolsa Família. Então, nesses dias agora do calendário para essa semana, quem é que deve receber a segunda parcela? Ótimo, Mauro. Ótima pergunta. Na segunda-feira foi quem terminava com o NIS número 1. Na terça, no NIS 2. E hoje, quem termina com o NIS número 3. É importante que quem recebe Bolsa Família não só o número 3. Hoje começa do 3, mas vai pagar o do 2 e do 1 também. Quem vai receber também a partir de hoje? Aquelas pessoas que não tinham aquela conta, não tinham Bolsa Família e foi criada aquela conta digital ou apontou uma conta para que a Caixa depositasse o valor. Quem nasceu em janeiro e fevereiro e não recebe Bolsa Família, vai receber a partir de hoje. Amanhã, março e abril. Depois, maio e junho. Assim, até o dia 26 de maio. Hoje vai receber quem nasceu em janeiro e fevereiro. E para sacar o dinheiro, Mauro, todo mundo que está fazendo fila, quer sacar o dinheiro, o saque só vai ser possível a partir do dia 30 de maio. 30 de maio, todo mundo que já recebeu essa segunda parcela vai poder sacar. Janeiro, dia 30 de maio. Dia 1º de junho, quem nasceu em fevereiro. E assim sucessivamente até o dia 13 de julho, para quem nasceu em dezembro. Muito bem. Doutor Eliseu, a gente viu na segunda-feira. Hoje já foi diferente em algumas agências da Caixa. Mas na segunda-feira, a gente não tinha filas muito grandes nas agências da Caixa, mas filas sim nas lotéricas, em casas lotéricas. Especialmente na segunda mesmo, fila contornando o quarteirão. O que é que o senhor tem observado disso? Seria também outros pontos para a consulta do cadastro em outros lugares, outros pontos que foram montados, por exemplo, de Sesc? Sim. Muita gente tem procurado isso, procurar fazer essa consulta. E muita gente, sobretudo, eu tenho observado, que ainda está desinformada do que você pode fazer com aquela conta digital, com a conta digital que foi criada pela Caixa. Uma informação muito importante é que você pode, hoje, pagar a conta de débito no supermercado, por exemplo, através do aplicativo, através do cartão de débito. Agora, não é um cartão de débito físico, é um cartão de débito virtual. Esse cartão é gerado no próprio aplicativo da Caixa. No Caixa tem, T-E-M. Então, você não precisa sacar, vai pagar a conta num supermercado, numa padaria, que aceita débito, você vai gerar o cartão lá na hora e a pessoa vai debitar. Você não vai precisar ter o dinheiro em espécie. Eu acho que a grande desinformação é nesse sentido, de você poder pagar, de poder transferir, que você continua podendo. Só o saque, que vai ser só a partir do dia 30. Mas o que é que justificaria, na visão do senhor, então, a fila grande no entorno de lotéricas? É por conta de todo mundo mesmo beneficiário de Bolsa Família para receber? Ainda a gente está vendo uma aglomeração, isso é preocupante, contornando o quarteirão em filas de lotéricas. É isso mesmo, justamente, ou a falta do conhecimento do uso do aplicativo? Isso. Eu acredito que, eu tenho visto algumas matérias nesse sentido, que é por conta da falta de autonomia digital, por exemplo, dessas pessoas, infelizmente, é uma realidade que nós temos, e que a pessoa ainda procura se dirigir fisicamente a uma casa lotérica, a um banco. Hoje, nós temos visto as filas maiores em casa lotérica. Mas o que eu tenho observado é exatamente isso. Isso. Ou para tirar dúvida, ou para tentar realizar o saque de modo antecipado. Doutor Eliseu, chegou uma pergunta aqui sobre FGTS no WhatsApp da TV Tribuna. Eu vou repassar para o senhor. De onde vem? Começa a pergunta aqui, Petrúcio, sobre FGTS. As datas de nascimento, se o saque vai ser... As datas de nascimento para o saque do FGTS, é? Se a data de nascimento, o calendário para tirar o dinheiro do FGTS, vai ser de acordo com a data de pagamento? Sim. A data do saque emergencial também do FGTS, o governo divulgou um calendário, mas ele voltou um pouco atrás e está pensando em fazer uma data mais ampliada, como essa, por exemplo, do auxílio. Antes era a partir do dia 13 de junho, pelo mês de nascimento, janeiro, fevereiro, março. Agora eles querem fazer mais ou menos, assim, seis meses logo no primeiro dia, mais seis meses no segundo. Então, o calendário ainda vai ser divulgado, provavelmente, na próxima quinta-feira, do saque emergencial. Não benefício emergencial, mas do auxílio emergencial. É um saque como teve no ano passado, por exemplo, que foi num valor de até 500 reais. Esse valor agora vai ser de até um salário mínimo, mas é bom a gente aguardar um pouquinho a informação antes de correr na Caixa Econômica para poder receber o FGTS. Então, atenção, o saque do FGTS relacionado ao auxílio emergencial ainda se vai informar um calendário, não é isso? Até quando, doutor? Isso. A Caixa disse que na próxima quinta-feira vai divulgar o calendário para quem tem conta no FGTS sacar o valor de um salário mínimo do FGTS. Ok. Doutor Eliseu, muito obrigado pela participação aqui, sempre esclarecendo o telespectador do Ronda Geral. Saúde! Obrigado para todos nós. Estou sempre à disposição. Muito bem. Advogado especialista na área de Previdência, Eliseu Leite, esclarecendo sobre a programação, especialmente, da segunda parcela para pagamento do auxílio emergencial. Obrigado.